Essa pessoa sempre lembra de você e chora. Vou revelar pra você quem é essa pessoa e o que essa pessoa deseja. Opção 1, o cristal verde. Opção 2, o cristal roxo. Vou revelar também as possíveis seis letras do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando a você que é uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Opção número 1, o cristal verde. Opção número 2, o cristal roxo. Pra você que escolheu o cristal verde, essa pessoa que sempre lembra de você e chora. É uma pessoa que gosta de você. Vocês com certeza estão afastados, brigados, tá? Esse afastamento já dura um tempo e essa pessoa pensa em você com desejo ainda. Primeira letra, a letra M. Segunda letra, a letra Y. Terceira letra, a letra D. Quarta letra, a letra J. Quinta letra, a letra W. E a sexta letra, a letra O. Do nome, sobrenome ou do apelido. Opção 2, o cristal roxo. Essa pessoa sempre lembra de você e chora. É uma pessoa que tem amor por você. Você quer também esse ser humano. Essa pessoa quer uma reconciliação com você e está nos seus caminhos. Primeira letra N. Segunda letra, a letra T. Terceira letra, a letra S. Quarta letra, a letra I. Quinta letra, a letra F. E a sexta e última letra, a letra U. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que quando pensa em você, chora. Participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E a sexta letra, a letra T. Terceira letra, a letra T. Terceira letra, a letra T. Terceira 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 letra